Bom dia! Tudo bem? Vou pegar o microfone. Tem que pegar o microfone, Mari. Você tá boa, Mari? Tô tão à vontade aqui. Olha a perninha, não alcança no chão. Olha o tamanho da pessoa, gente. A pessoa é bem alta, a perninha não alcança no chão. Tô tão à vontade que eu tô esquecendo o meu microfone aqui. Vou ficar bem à vontade aqui hoje também, gente. Dá licença. Porque aqui é assim, né? A nossa casa é a sua casa aí que nos assiste também, viu? E vai mandando a sua dúvida pra gente no WhatsApp 33151313. Manda dúvidas sobre qualquer tipo de relacionamento, né, Mari? Pode ser um crush, pode ser um ficante, um... sei lá. Tem, tem classificações, né? Agora tipo Uber, né? Ficante premium, essas coisas todas aí. Ficante premium, tá? Tem isso? Essa é modernidade, né? Tem o ficante premium também. Tem o confort, é assim vai. Ah, tem o confort também. Essa é boa. Essa eu não sabia. Vocês sabiam disso, meninos? Ah, me falhou. Deve ser apto, deve ser apto. Deve ser apto. Vamos pra primeira pergunta pra gente não perder tempo, que eu quero responder perguntas de todo mundo aqui. Se a sua pergunta não for respondida hoje, na semana que vem a gente responde sem falta, tá bom? Olha só, Mari. Acabei mexendo no celular da minha namorada e vendo algumas coisas que eu não queria do passado dela com os ex. Ela é minha primeira namorada e eu estou super inseguro. Por que ela ainda guarda coisas deles? Se acabou e ela está comigo, não tinha que apagar? Ai, posso? Vai, começa. Tá doidinha, vou falar. Então dá pra falar isso aí. Eu acho que aí, Mari, vê se você concorda comigo. Tem duas questões aí. Tá. Primeira, por que que ele foi mexer no celular da namorada, gente? E segundo, por que que ela não apagou as coisas dos ex? Tá tudo lá. Então, vem bem. Vamos lá, Mari. Gente, eu não sei o que que o povo vai mexer no celular dos outros. Para de mexer no celular dos outros. Mexe no seu celular. Mexer no celular dos outros e dá problema. Não tem nenhuma história assim, mexer no celular da minha namorada e foi legal. Não tem. Nunca tem. É verdade, né? Não quer uma história assim. Porque alguma coisa às vezes vai incomodar, né? Exato. Uma curtida. Exato. Às vezes uma coisa que não tem nada a ver. Que os olhos não veem, o coração não sente, Mari? É tipo isso? Não por isso, mas assim, às vezes a pessoa vai ter uma conversa com um amigo, deve estar reclamando do relacionamento. Pô, a gente tem direito, né? A gente fala bem, mas também fala das coisas que incomodam. Então, às vezes você vai ler isso e não vai ser legal. Então, primeiro que ele foi lá fuçar. Já temos um problema aí, porque ele pode começar a repetir esse comportamento e não vai ser legal. E assim, por que que ele foi fuçar? Será que ele já tá inseguro? Antes de ter visto essas fotos aí, ele já não era inseguro por isso? Ele vai ter que analisar ele aí de onde que vem essa insegurança e talvez possivelmente procurar ajuda, fazer um processo de psicoterapia que vai ajudar ele a identificar. Um outro ponto, por que que ela não apagou? Aí a gente entra em situações. Primeiro, pode sim, talvez, né? Se esse questionamento, ah, por que não apagou e por que não apagou significa que ama? Não. Às vezes a pessoa esquece também, né? Às vezes tinha muita foto. A gente tem que entender que um namoro, como uma pessoa namora e esse namoro não dá certo, a pessoa fez parte daquela história e aquilo que viveu não vai se acabar. Então, às vezes, o que viveu dentro do relacionamento é significativo. Não a pessoa, mas o que viveu, né? Então, por exemplo, ah, eu tenho um álbum de formatura que tem a imagem de uma pessoa que eu namorava lá atrás e eu não vou jogar meu álbum de formatura fora de maneira nenhuma. Sim, mas Mari, aí eu concordo. Entendeu? Eu concordo sim. Porque era aquele momento. Agora, se for no sentido de manter por outra situação... Então... Aí é que tem que ver, tem que conversar. Por exemplo, eu tenho também fotos do pai das minhas filhas, no aniversário de um ano das minhas filhas. Ok, eu não vou desfazer o álbum, não vou tirar foto dele de lá porque foi o momento. Agora, eu não tenho foto com o pai das minhas filhas no meu celular, por exemplo, né? Ou só dele, assim. Daí eu acho que... Ele vai ter que conversar com ela, né? Porque a gente olhando aqui é muito fácil falar, ah, lá, tem que apagar. Mas eu nem sei qual que é a relação, nem sei quem era essa outra pessoa, né? E que tipos de fotos são essas, né? Exatamente. Exatamente, se é em família, se é só os dois, se são fotos íntimas. Então, tem outras situações aí também que tem que ser analisado. Mas o importante é você conversar com ela e você entender a sua insegurança e cuidar disso, pra não levar pro relacionamento e, às vezes, acabar estragando esse relacionamento. Pelo que ele fala aí, ele colocou assim, por que ela ainda guarda coisas deles? E não é só um, gente. Então, eu acho que tá meio pesado isso aí, viu? Eu acho que a fotinha não foi só em família, não, viu? É, eu acho que ele vai de qualquer jeito, converse com ela. E expõe. Isso, expõe o que você tá sentindo e como tá sentindo. E aí, tem que entrar num acordo isso aí. Mas você tem que se cuidar também, entender de onde vem essa insegurança aí que tá em você. Viu? Fica a dica aí, meu lindo. Próxima pergunta. Vamos lá. Tcham, 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 tcham. Estou em um relacionamento recente. A minha namorada se sente desconfortável com a ideia de eu passar a tarde na casa da minha melhor amiga e expressou de forma clara o seu desconforto. Linda, maravilhosa. Perfeito. Mas não quero deixar de sair com a minha melhor amiga. O que fazemos? Ah, dá pra ficar a tarde toda também, Maria. Aí, é demais, né não? Ficar a tarde toda. Ah, não, gente. Olha lá. Ela não deixa eu passar a tarde na casa da minha melhor amiga. Pelo que ele fala aí, parece que é todo dia que ele vai à tarde na casa da melhor amiga, gente. Vai fazer o quê lá, né? Vai fazer o quê lá? Leva ela junto. É, enfim. Não, depende o ponto. Vamos lá. Não é nenhuma e nem outra. Se você tem um relacionamento, é óbvio que ele vai passar a ter uma prioridade diferente dos seus amigos. Não são prioridades iguais, gente. Uma coisa, não se compara. O valor que um amigo tem, que o meu pai tem, que o meu namorado tem, que fulano tem. Não se compara um valor com o outro. A melhor amiga ocupa uma parte da tua vida e o relacionamento vai ocupar outra parte. Tem que ter um equilíbrio. Então, assim, que frequência que é isso que você também tá indo na casa dessa amiga? Isso tá impactando no seu relacionamento, por exemplo, de você não ter tempo com a sua namorada? Então, tem que analisar. Às vezes, é só uma birra da namorada porque não quer que fica ali com a pessoa. Legal ela ter te falado. Foi adulto, te falou do desconforto. Agora, o que você quer fazer com isso? Faz elas ficarem amigas. Amigo. Vem cá, amigo. Coloca junto. Põe elas junto. Faz elas ficarem amigas, daí você não perde a tua amiga também. Não é? Tem que saber reservar o tempo. Tem que saber reservar o tempo que vai ficar dentro do seu relacionamento com a pessoa que você gosta. E o tempo que você vai dividir com seus amigos, que a sua individualidade também, isso é importante. Então, é legal que sejam amigos, mas eu também acho legal essa coisa de cada um respeitar o espaço. Mas tem que ter um equilíbrio aí. Tem que ter um equilíbrio. Pronto. A sua namorada não ocupa o lugar da sua melhor amiga. São lugares diferentes, prioridades diferentes. E você tem que aprender a organizar isso na sua vida. Perfeito. Aí, a bucha tá com você, viu, meu amigo? Resolva. Sempre tá. Ó, próxima. Pergunta. Parabéns, Mari! Gente, eu não tava preparada pra isso, não. Solta o parabéns aí, Gabi. Parabéns pra você. Gente, assim eu vou me emocionar aqui. Mari linda! Eu não fico bonita chorando. Vou aparecer na televisão chorando, não fico bonita chorando. Não pega a Mari de close e no parabéns aí, porque ela tá chorando, gente. Mari, é uma honragem nossa pra você, Mari Cata. Ai, gente, obrigada. Isso é coisa da Suzana, né? Ó, parabéns. Que Deus abençoe a sua vida. Que você continue por muito tempo aqui nesse quadro 2.1. É o que eu mais desejo. Ajudando as pessoas de casa, que esse é o objetivo desse quadro. Gente, obrigada. Eu não tava esperando. Tô sem graça. Vamos ver se você consegue responder a próxima pergunta, então. Vamos, vamos. Vamos, sim. Respira, Mari. Eu namoro à distância há mais ou menos dois anos. Meu namorado passou em um concurso e vai pra Brasília. Mas noto que ele não me inclui nos planos dele. Nunca vejo ele falando em nós. Sempre é em individual. No passado, falávamos em morar juntos. Quando ele ou eu conseguíssemos passar em algum concurso. E agora que ele passou, só quer me ver a cada dois meses. Acho que meu achismo e convicção de que ele não me quer por perto ou vivendo com ele está certo. O que eu faço, Fer e Mari? Tô afiada hoje? Tá boa. Hoje já tá boa. Oi, Mari. Por favor. Vem pertinho de mim, Micael. Ela perguntou o que eu faço, Fer e Mari. Ela quer close. Solta na pista. Sabe o que é solta na pista? Tchau pra ele. Vamos embora. Se antes eles falavam... Mari, Mari, me corri se eu estiver errada. Não, vamos lá. Se antes eles falavam de morar juntos e tal, se alguém passasse num concurso. E agora que ele passou, está indo pra Brasília, começar uma vida nova, ele não tá incluindo ela e falou que quer ver ela a cada dois meses. Gente, namoro à distância já é difícil. Imagina ver a cada dois meses. Então... Vai ter que reorganizar aí, né? Se o objetivo que ele tinha pro futuro não é mais o mesmo que o seu, então vai ter que conversar. Se vale a pena ou não, que é realmente cada um seguir a sua vida, porque é estar dentro de um relacionamento. Achando que você não faz parte dele num futuro, isso é muito desagradável e desconfortável. Deus que me lembre. Não é legal pra você, do mesmo jeito que também não é... Pra que tá junto. Exatamente, não é legal pra ele. Então esse é o momento de ser adulto, sentar e conversar, olhar um pro outro e dizer se o seu caminho é diferente do que eu quero pra mim no futuro. Não existe opção para nós, porque nós é um caminho em conjunto, entendeu? E não um caminho separado. E por mais que isso seja muito triste, você já tá se sentindo assim, acho que não é de agora, ó. As minhas convicções estão certas, ou seja, ela deve estar construindo isso aí, ó, há um tempo. Então, neste caso, é melhor estar sozinho. Sem dúvida. Dois ou um, é melhor estar junto ou sozinho? Se ele não vai fazer parte do que ela quer pro futuro e vice-versa, então é melhor você estar com você. E arrumar alguém pra seguir com você depois, né? Por isso que eu gosto da Mari, porque ela fala assim, solta na pista de um jeito diferente, entendeu? É que a gente deixa meio colorido, entendeu? Vai ficar melhor. Vamos pra próxima que a Suzana falou que a gente tá apertada no tempo, Mari. Ai, meu Deus, vambora. Responda rápido. Bom dia, meninas. Tenho 33 anos, tive dois casamentos e não deram certo. Tá tudo bem, linda. Eu tive três. Não consigo ter afeto. Canso rápido da pessoa. Gosto muito de viver sozinha. É normal isso? Eu acho assim, cansar rápido das pessoas é normal? Gostar muito de viver sozinha, eu acredito que seja até normal. Tem muitas pessoas que vivem bem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, exatamente. Cansar rápido das pessoas. Depende. Eu poderia trazer uma explicação aqui de 10 minutos, mas você tem que entender. Será que eu canso rápido? Ou a energia que eu me coloco à disposição de viver com outra é desse tamanho aqui? Porque daí eu vou falar que eu canso rápido, mas na verdade é eu que não tô disposta. Conviver com outra pessoa, você vai falar, pra mim, de uma perspectiva diferente, que você é casada, exige da gente muita coisa. Implica em mudanças, gente. Exatamente. Implica em muitas mudanças. Nós temos que estar dispostos. Sim, será que tá cansado ou será que a energia que você coloca pro relacionamento é essa daqui? Aí, ai, canso rápido. Às vezes ela quer tudo do jeito dela. Exatamente. Daí não acha ninguém nunca. Então esse é um ponto que você tem que olhar, de uma outra forma, talvez. Agora, viver sozinha não tem nada a ver com que cansar rápido das pessoas. Se você gosta de viver sozinha, maravilha. É. Faça o que é bom pra você. Fique sozinha, amiguinha. Não tem problema. Mari, amei. Como sempre. Foi muito rápido. Foi muito rápido, né? Gente, eu me sinto muito em casa aqui. Você viu que eu já falei até sem microfone. Muito obrigada pela surpresa. A gente ama que você vem toda segunda aqui, Mari. E eu amo, amo. E você tá linda, mas loira. Ai, vocês gostaram, gente. Mais loira, bronzeada, gente. Mariana Fernandes, o creme do verão. Tô envelhecendo, né? E um ano mais experiente. Um ano mais experiente. Que eu faça desse ano que tá vindo aí. Muito melhor do que eu já fiz nos outros, né? Que Deus me abençoe. E que eu continue aqui tendo tantas oportunidades. Obrigada, viu? Amém. Obrigada, Mari. Beijo pra você. Boa semana. Ó, próximo bloco, mais um recadinho pra você. Então não sai daí, que eu já volto. Eu e a chanelzinha, tá?